Olha, eu acho que, na realidade, essa coisa de você ter muitos influenciadores de direita e poucos influenciadores do campo progressista ou da esquerda, isso mostra, talvez, que uma coisa que gera realmente muito engajamento nas redes sociais é um certo tipo de espetáculo que esses candidatos, ou esses influenciadores, de uma certa maneira, propõem, em que pessoas do campo progressista têm dificuldade de entrar, de ter um certo tipo de comportamento, que é aquele comportamento que chama muita atenção, que produz ali um engajamento muito efetivo, a chamada lacração. O próprio Felipe Neto ganha projeção nessa condição de influenciador digital antes de começar a assumir posições políticas mais claras, quando ele, na realidade, fazia um monte de palhaçadas na internet. Era muito mais essa a estratégia do Felipe Neto do que propriamente essa que depois ele passou a adotar de ser alguém que discute assuntos sérios. Então, é curioso como uma coisa leva a outra. Eu estou pensando aí nos pesos pesados. Pode ser que tem gente que é de um campo progressista, que consegue ter um alcance grande na internet, sem fazer esse tipo de palhaçada. Estou pensando numa figura como a Gabriela Prioli, por exemplo, que tem uma conduta de uma pessoa normal, discute assuntos a sério, procura fazer isso de uma forma acessível para as pessoas. Tem muitos seguidores, mas não chega perto desses blockbusters dos quais a gente está falando, que são esses que têm, às vezes, centenas de milhões de seguidores, em alguns casos. O próprio Marçal, que para muita gente, na nossa bolha, era um sujeito que passava meio desconhecido. Ficamos sabendo dele por causa do Pico do Marins, onde ele subiu lá com os seus monitorados e acabou ficando preso lá, teve que ser socorrido pelos bombeiros, ou por aquele episódio trágico. Esse outro podia ter sido trágico também, acabou não sendo. Mas aquele episódio trágico do rapaz que trabalhava para ele, que ele forçou a correr uma maratona, o menino morreu. A gente sabia do Felipe Neto, do Felipe Neto, não, desculpa, do Pablo Marçal, por conta dessas coisas, né? Quem está na nossa bolha aqui. Agora, um monte de gente já o seguia. E o seguia por conta das barbaridades que ele fala, que ele comete, desse tipo de situação. Ou seja, isso gera um engajamento que, me parece, já que é uma coisa que o pessoal da extrema-direita faz, e não é nem da direita moderada, é da extrema-direita, que eles fazem com facilidade e vivem disso, é muito difícil para quem está no outro lado tentar imitar. Você vê que durante um certo período da campanha eleitoral, a gente teve lá o deputado mineiro, como é que ele chama, gente? Que apoiou o Lula. Ah, o André Janones. O Janones, isso. Me fugiu, de repente, o nome dele. Esse aí conseguia ter muitos seguidores, mas cá entre nós, o Janones também tinha um comportamento, vamos chamar assim, heterodoxo, para dizer o mesmo. Tanto que, em um certo momento, alguém cunhou o termo janonização da esquerda, porque estaria seguindo as mesmas ferramentas. E a gente viu que, pelas circunstâncias, estamos falando aí de um ídolo de pés de barro. Então, também não dá para levar muito a sério. Ou seja, não dá para as pessoas do campo da normalidade, e o campo progressista, entendo, se encaixa nisso, terem o mesmo comportamento desse pessoal do campo da anormalidade, que é onde está a extrema-direita. E aí, talvez, um dos preços que se paga por isso é não conseguir ter esse mesmo engajamento nas redes, que a gente sabe tem uma utilidade grande no processo de competição política, mas, ao mesmo tempo, se você tenta fazer aquilo, sem ser aquilo, esquece, o seu público não vai te premiar por conta daquele tipo de comportamento. O seu potencial é eleitor. Por o contrário, ele vai te punir se você tiver aquele tipo de comportamento. Então, é uma coisa meio paradoxal, né? Que quem consegue se comportar assim, colhe os frutos, colhe os louros desse comportamento, mas junto a um segmento do público, do eleitorado, que valoriza isso. E quem tem um outro segmento, não pode ter essa mesma conduta, resultado, engaja menos também. link.